Temos visita hoje Oiê, eu sou a Júlia E nesse vídeo eu vou te mostrar os meus produtinhos de beleza preferidos do momento Prendi o cabelo por causa do calor, ficou até chique, né? Há um tempinho atrás eu mostrei lá no meu Instagram uma comprinha que eu fiz de alguns produtinhos de beleza que eu gosto muito, que eu não abro mão Que geralmente eu compro pela internet E eu já resolvi trazer aqui pra vocês alguns dos meus produtos que são preferidos Alguns eu já uso há muito tempo, não abro mão E tem alguns que eu comprei recentemente e que assim, já tô amando Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo com tiquinhas de produto, com as suas calcas de experiências aí Já vai aqui embaixo, vai ler esse vídeo clicando em gostei Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho pra você ser notificado sempre que houver novos vídeos E vlogs por aqui E te convido também a me seguir lá no Instagram Porque assim você pode também acompanhar o meu conteúdo por lá, o meu dia a dia E eu acho que a gente pode ficar até mais próximo dessa forma, né? Vamos começar pelos cabelos Eu separei aqui 4 produtinhos assim, que eu já uso há muito tempo e que eu não abro mão, gente É daquele tipo, acabou, comprou, acabou, comprou Ou então, eu nem espero acabar Eu já tenho sempre uma reserva ali no armário porque eu não fico sem O primeiro, eu posso ter vários condicionadores ali Mas eu não abro mão de ter esse aqui também Sempre disponível, que é o Eu Serve Longa dos Sonhos Gente, esse condicionador, e ele não é só pra cabelos cacheados, tá? Esse aqui é pra todos os tipos de cabelo Ele tem queratina vegetal, vitaminas e óleo de rícino E ele promete aqui desembaraço instantâneo e protege da quebra Gente, é sem brincadeira Isso aqui que ele promete de desembaraço instantâneo é muito real É do tipo que no dia que às vezes você fica alguns diazinhos a mais sem lavar o cabelo Um dia que talvez o tempo tá mais seco, seu cabelo tá mais embaraçado É eu passar esse condicionador aqui Que nem preciso de escova Na própria mão ali, eu já vou passando, eu vou massageando Eu já consigo desembaraçar o meu cabelo todo Segundo produtinho que eu separei aqui, que eu uso no meu cabelo Que eu também não fico sem É essa máscara de hidratação da Pantene Unida pelos cachos Gente, é também do tipo de máscara Que sem escova, sem pente, sem nada Você passa no seu cabelo E ele já desembaraça todo o seu cabelo Desmaio, meu cabelo desmaio Eu não fico sem Além do cheiro maravilhoso Nossa, é um cheiro muito bom Ele também deixa o cabelo extremamente brilhoso Eu uso ele e meu cabelo transforma Os outros dois produtinhos eu comecei a usar Tem pouquinho tempo, mas já virou um produto que eu também não vou abrir mão O terceiro é esse aqui Que é o óleo reparador de pontas da marca Hervalha Gente, é muito incrível Essa marca Hervalha, ela é de Sabará E vende em toda a região aqui de Belo Horizonte Se você aqui é da região É muito incrível E o cheiro Nossa, é sem brincadeira o cheiro Vem Nossa Eu passo esse serum aqui Serum capilar reparador de pontas É você andar na rua e as pessoas perguntarem o que você está usando O que você passa no cabelo Porque é do tipo que fica É muito incrível o cheiro dele É um produto totalmente natural E que eu amo assim Eu amo toda a linha, na verdade Ah, mas esse óleo aqui é minha paixão Estou até acabando já É muito bom E ele não é aquele que fica Deixa o seu cabelo oleoso demais Ou que você tenha que usar muito Enfim, é perfeito Eu achei perfeito E o último produtinho que eu separei aqui de cabelo Que também tem pouco tempo que eu estou usando Mas já se tornou um dos meus favoritos É esse creme de pentear Da Eu Serve Óleo extraordinário de coco Ele é de... é, óleo de coco Nossa, meu cabelo assim Amou, amou Foi... Primeiro a usado Eu já senti total diferença Meus cachos, ele já... Meu cabelo secou com um cacho bem definido Bem brilhante, bem leve, sabe? Ele é um creme bem levezinho Ele tá até acabando Vindo, tem praticamente nada Que eu tenho que comprar outro E é bom que você aja fácil, né? No supermercado É muito tranquilo de achar Ele é um creme bem levezinho Então... É... Da primeira vez, inclusive Que eu fui usar Eu tava passando Eu já pensei assim Cara, eu acho que não vai segurar Porque eu gosto geralmente De cremes mais... é... grossinho, sabe? Mais consistente, assim Pra conseguir segurar o meu cacho Até mesmo no day after, né? Aqui até fala Duplação, finalização e day after E realmente Day after ficou muito perfeito Agora vamos para produtos Que eu uso na pele do meu rosto Eu vou começar por limpeza facial Eu utilizo esse sabonete líquido Que é da Actine Se eu não me engano Ele é o sabonete líquido mais indicado Pelos dermatologistas Pra quem tem pele oleosa Todos os que eu já consultei E nas cidades que eu já morei Sempre me indicaram esse que Esse sabonete líquido E eu gosto bastante dele Ele até, assim... Esse vidro de 240ml Ele até dura o mês inteiro Mas... Apesar que o dermatologista aqui indica Mas eu sinto muito mais diferença Usando esse sabonete aqui Da Avon Da marca Kliskin Que ele é... O sabonete extra forte Limpeza extra forte Porque, se eu não me engano Na Avon tem outros dois Parece um esfoliante E um outro que é de carvão Ele é até preto Esse aqui é verdinho E assim, em comparação com esse aqui Eu sinto meu rosto muito mais limpo Muito mais... Como eu posso dizer? Eu sinto que ele segura muito mais A oleosidade dele, sabe? Eu sinto meu rosto mais sequinho, assim Então, o sabonete que eu já uso Há muitos anos Que eu não abro mão Eu sempre tenho ele assim Ele aqui em casa Então, eu fico assim Esse aqui acaba Eu vou usando esse Aí depois eu compro esse de novo Eu fico nessa troca, assim Mas... Esse aqui da Avon, gente Se você não usou Se você tem uma pele muito oleosa Eu te indico a usar Eu não abro mão Gosto demais dele Se você já usa Se você já usou alguma vez Me conta aqui nos comentários Se você também achou muita diferença Em comparação com outros produtos De limpeza pro rosto Se você também sente que Seu rosto fica bem mais sequinho Eu gosto muito dele Muito mesmo Continuando nessa linha aí Mais ou menos, né? De limpeza facial Eu vou mostrar pra vocês agora O sabonete esfoliante Que eu gosto muito de usar Que é esse gel esfoliante facial Da Hidra Bene Essa marca eu tenho visto Que ela tá cada vez mais aí Tomando mercado Já tem algumas blogueiras aí Mais famosas Fazendo propaganda dela Eu não conhecia Assim, pra falar a verdade Eu achava que vendia Só aqui na região Nas farmácias aqui da cidade Que eu moro Porque eu não tinha Visto muito pela internet Só que hoje eu tenho visto Muita blogueira Essas influências mais famosas Fazendo propaganda dele Então eu achei bem bacana E eu gosto demais Porque ele é um gel esfoliante Que você sente Que ele não tá ali Raspando Cortando o seu rosto, sabe? Aí aqui até fala, né? Esferas de bambu Que aí parece que Ele dá uma esfoliação mais leve E aí não agride a pele, né? Agora um produtinho Que faz parte da minha rotina Da manhã De todos os dias É eu lavar o rosto Com os produtinhos Que eu já mostrei E passar a vitamina C Eu uso esse aqui Da Avon Vitamina C da Avon Da marca Renil Tem muito tempo Que eu uso Na verdade eu uso Mas na verdade Foi quando lançou Começou a lançar A vitamina C Uma marca ou outra Começou a lançar E a Renil veio E lançou também Eu já comprei Experimentei E gostei demais E até hoje eu uso Esse aqui inclusive É até a embalagem antiga, né? Parece que até Já mudou a embalagem Ela é um olhinho Que assim que você passa Você consegue Espalhar bastante Sabe? Eu coloco Um plampzinho De um lado Do outro Um pouquinho aqui na testa Já espalho Já tomo o rosto todo Eu espero ali Um tempinho secar Pra depois passar O protetor solar Outro produto Que faz parte Da minha rotina diária Também Que eu não deixo de usar Que eu já uso Há muitos anos Dessa marca Tipo assim O orgulho do dematologista Que é o protetor solar E eu uso esse aqui Também da marca Dactine Pra mim que tem A pele oleosa Eu já experimentei De várias outras marcas Esse aqui foi O que eu mais gostei Que eu mais me adaptei Porque ele deixa O meu rosto sequinho Ele é um protetor Que é mais leve Sabe? Eu já usei alguns outros Que parece que tinha Muita gordura Muito óleo Que eu passava no rosto E depois sentia Minha mão cheia de óleo Eu tinha que ir lá Lavar a mão E tudo mais Esse aqui não é assim E segura o meu rosto Bem sequinho E bem hidratado Sabe? Ele não deixa O rosto extremamente seco Só porque é um produto Para pele oleosa Tem alguns que eu já usei Que deixavam meu rosto Muito seco E às vezes até esbranquiçado De tão pastoso Sabe? Esse aqui não Ele é levinho Eu passo Ele já espalho Muito tranquilo E eu gosto bastante Já uso há muito tempo E não abro mão Me conta aqui embaixo Nos comentários Se você tem o costume De usar vitamina C Qual marca que você usa Se você já usou Esse aqui da Avon É um que eu gosto Bastante Que eu indico E eu quero saber Se você também Tem o costume de usar E agora vamos As unhas Eu separei aqui Dois produtinhos Que eu não abro mão De usar também Que eu gosto Bastante O primeiro É essa base Fortalecedora Da Rasca Da linha Cavalo Forte Apesar do vidro Ser assim preto Mas é uma base Com muito transparente Eu senti bastante diferença Quando eu comecei A utilizá-la Teve uma época Que as minhas unhas Estavam bastante Fracas Mas não é muito quebradiça Estava Como que fala? Três dias depois Estava como se fosse Descascando Sabe? Tirando Pedaços de cima Estava extremamente fraca Então Aí foi na época Que lançou Essa base aqui Da Rasca E Rasca É uma linha Que eu gosto muito Que eu já uso Que eu já uso Há bastante tempo Da linha De cabelo E quando lançou Essa linha aí De esmaltes E de base E tudo mais Eu resolvi experimentar E gostei Bastante Um outro produtinho De unhas Que eu também já uso Há muitos anos E que não abro mão É essa cobertura Brilhante E secagem rápida Para esmalte Da Colortrend Que é também Da marca Avon Se eu não me engano Esse tipo de cobertura Ele é chamado de Top Coat Né? Não sei se eu estou enganada Me fala aqui Nos comentários Quem é manicurei Que conhece melhor os nomes Mas se eu não me engano Esse se chama Top Coat E esse da Avon Eu já usei de outras marcas Aí nas famosas Que todo mundo conhece Mas esse aqui Eu sinto que ele realmente Faz o esmalte secar mais rápido E o brilho dura por muitos E muitos dias Sabe? Então tá aí os produtinhos Que eu não abro mão Que são os meus preferidinhos Que são daqueles que eu indico De olhos fechados Porque realmente Eu gosto bastante Vai aqui nos comentários Me fala se tem algum deles Que você também usa Se você se identificou comigo Se a gente tem produtos E gostos iguais aí Pra eu saber E pra gente trocar experiências Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E meio que desse bate-papo De produtinho de beleza Não esquece de ir aqui embaixo Clicar no like Tá bom? E eu te espero nos próximos vídeos Aqui do nosso canal E também lá no Instagram Beleza? Então por hoje é isso Bye! Tchau!